Opa, sal, papo reto, quem não faz acontecer, vem acontecendo Quem não faz acontecer, vem acontecendo Não te desisto, que tão bom é Vai viver comigo ou vai me viver vendo? Vai viver comigo ou vai me viver vendo? Lucas Pronuncer Não vacila não, tu é minha preferência Mas não é minha única opção Não vacila não, tu é minha preferência Mas não é minha única opção Quem não faz acontecer, vem acontecendo Quem não faz acontecer, vem acontecendo Não te desisto, que tão bom é Vai viver comigo ou vai me viver vendo? Vai viver comigo ou vai me viver vendo? Like I did and you look out of my head Oh, I'm not a spin You sent my body to a place that's never been Thinking about you, making my body behave so Crazy, you don't make me wanna sway so Vou passar o papo reto Quem não faz acontecer, via acontecendo Quem não faz acontecer, via acontecendo Então se desiste, que isso acontece Vai viver comigo ou vai me viver vendo Vai viver comigo ou vai me viver vendo Então se desiste, que isso acontece Não vacila não, tu é minha preferência Mas não é minha única opção Não vacila não, tu é minha preferência Mas não é minha única opção Quem não faz acontecer, via acontecendo Quem não faz acontecer, via acontecendo Vê se desiste, que você pode deixar Quem não faz acontecer, via acontecendo Você deve fazer o meu número e vai me viver vendo Como você pode chegar, via acontecendo Eu vou fazer o meu número e vai me viver na vida Eu vou deixar do meu número e vai me viver Eu vou deixar do meu número e vai me viver Lucas Producer